A casa de Dona Arteniza fica bem em frente ao terreno. Ela é uma das moradoras que se sente prejudicada com a fumaça vinda do local. Os dois filhos, um dele é especial. Ambos sofrem com a situação. Está prejudicando, principalmente ele que é especial. A gente pensava que ele estava com coronavírus, mas graças a Deus não estava. De jeito nenhum. Ele estava tossindo bastante, muita febre. Minhas duas meninas também estão com febre, estão tossindo muito. Tem esse aqui também, o Josué também. Está com o nariz aqui escorrendo sangue também, dá fumaça. Aí a gente foi, falou com o pessoal do bombeiro, eles vieram. Eles falaram que não apagavam fumaça, apagavam fogo. Aí meu vizinho aqui do lado, trabalha com a prefeitura, tratou. Foi que pediu o homem, o homem veio e cobriu de terra. Mas estava bastante, bastante fumaça. Que hora dessa aqui, a gente estava com porta e janelas fechadas. O terreno fica localizado atrás do prédio do Centro de Referência de Assistência Social Crás do bairro dos Minérios. O local vem servindo como lixão. De acordo com os moradores, é durante a noite que algumas pessoas vêm até o local e descartam lixos, entulhos e até animais mortos. A gente não sabe quem é, porque só joga a noite. A noite aqui, a gente está todo mundo com as portas fechadas. Aqui estavam jogando resto de carne, carniça. Que um dia desse aqui estava cheio de urubu aqui. Ninguém estava aguentando a caatinga de jeito nenhum. Se eu estava vendo ali também, um monte de lixo ali. Só não tem mais lixo, porque meu marido aqui queima. O marido dela ali queima também, que é o meu vizinho. Tinha um cachorrão aqui, moço grande, jogaram pitbull aqui. Ninguém estava aguentando de caatinga. Eu que peguei o cachorro, nós jogamos lá para o clá e cobrimos de terra. Porque ninguém aguenta aqui. Moço aqui está virando um lixão aqui mesmo sem fim. Dona Antônia tem renite e sofre com a fumaça vinda do local. Prejudica, porque quando está muita fumaça, eu tuço muito, fico com dor no pulmão. E é prejudicial demais, não só a mim, mas como toda a vizinhança, né? Que é prejudicada por essa fumaça. Para amenizar a situação, a comunidade faz o que pode. E eu comecei a ficar com falta de ar por causa da fumaça que estava muito forte. Liguei para ele, aí ele pediu um amigo dele, que trabalhou junto com ele, que viesse com o trator e jogasse terra por cima. Mas como era da empresa e não pode ficar muito tempo fora da área de serviço deles, logo ele teve que ir. Não deu para colocar mais área em cima para tampar tudo, né? Aí o meu outro vizinho que mora ao lado pegou uma mangueira e jogou bastante água, amenizou mais. Mas mesmo assim ainda há focos de fumaça. A moradora lembra que além do problema da fumaça, no terreno devido ao lixo, atrai ratos e cobras. E também fora a situação de ratos, baratas e cobras. Porque também saem cobras daqui, dentro da casa dessa minha vizinha aí que você entrevistou, entra cobras direto. Dentro da minha casa, o que eu acho que foi bem no começo do ano, tinha uma cobra, jararaca. Entendeu? Eu fui puxar o botijão de gás para limpar. Eu só tenho dificuldade na visão, eu estava sem óculos. A minha filha que viu, ela falou, Ana Paula, o que é isso? Ela disse, é uma cobra, mãe, não mexe. Aí foi que mataram. Entendeu? E assim, muito rato, por causa do lixo que eles jogam, baratas, entendeu? Aqui tinham casas construídas aqui, foram derrubadas.